Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday tá chegando, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo é pra ser curto, é pra ser um vlog e é pra ficar registrado aqui no canal porque eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do meu trabalho, da minha linha editorial tanto com o nosso canal aqui do YouTube quanto com as nossas lives também, lá no site roxo e aqui também pelo menos por enquanto lá no site roxo, né? Porque eu não sei, a situação tá meio complicada. também no nosso podcast, no nosso site, nas nossas redes sociais, explicar um pouquinho pra vocês a respeito de como funciona o meu trabalho com Resident Evil, com jogos em geral, com outros trabalhos que eu pego de consultoria e tudo mais. Então, eu vou pedir pra vocês, por favor, gente, deixarem o like e se inscreverem aqui no canal se você não for inscrito, se você... Se você não for inscrito, se você não for inscrito aqui, se inscreva porque a sua inscrição me ajuda a continuar crescendo, me incentiva a continuar produzindo esse conteúdo que eu produzo e claro que o like, ele ajuda a espalhar esse vídeo pra mais pessoas. Então, quanto mais like, mais pessoas são notificadas, né? Além de engajamento nos comentários também, então... Gostaria de saber depois, depois de eu falar tudo, a opinião de vocês a respeito disso, se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida. Mas eu queria falar com vocês a respeito, justamente, do meu trabalho. Como que eu trabalho, qual é a minha linha editorial e eu acho que eu devia ter feito esse vídeo e também colocar isso lá no meu site, no residentevodatabase.com e eu vou fazer isso depois, porque eu acho que é importante vocês saberem. Eu acho que é uma forma de ter transparência. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa muito transparente aqui com vocês, mas às vezes eu vejo que alguns comentários as pessoas não entendem muito bem como funciona o meu trabalho e ninguém é obrigado a saber. Então, estou aqui para explicar, tá bom? E antes que alguém fale, ah, você só tá dando essa satisfação por causa de comentários e não sei o que lá, você não devia ligar para isso. Gente, é o meu trabalho. É o meu trabalho, é a minha reputação que está em jogo e é aquilo. Quem não deve, não teme. Então, por isso que eu estou aqui para falar com vocês a respeito disso, tá? Mas vê se é um vídeo leve, de verdade, vou estar aqui para responder hate, nem nada, tá? É mais para deixar registrado mesmo esse tipo de conteúdo. Bom, gente, queria falar com vocês a respeito, então, da minha linha editorial. O que é a linha editorial? Basicamente, é um resumo do assunto que você trata, né? Então, assim, aqui a gente é o Resident Evil Database, né? E o Resident Evil Database, Database é um banco de dados de Resident Evil. O que isso significa? O que tem no banco de dados? O banco de dados, ele compila o máximo de informações possível a respeito de um assunto, certo? No nosso site, a gente tem sessões sobre os vídeos, sobre os personagens, sobre as criaturas, os jogos, os filmes, os crossovers, Resident Evil, outras mídias de Resident Evil, livros, até máquina pachinco, áudio drama, né? Que esses drama-álbuns aí, super obscuros, que saíram no Japão. Então, basicamente, no Resident Evil Database, a gente cobre tudo sobre Resident Evil. Tudo. Filme, jogo, livro, mangá, quadrinho, outros jogos em que Resident Evil é mencionado, certo? Certo? Então, dito isso, a minha linha editorial é falar sobre tudo que se trata a respeito da franquia Resident Evil. Certo, certo. Só que, além de falar da franquia Resident Evil, eu também sou fã de Resident Evil. Então, eu não só passo as informações pra vocês, como, inevitavelmente, eu também vou dar a minha opinião, boa ou ruim, ou de expectativas, ou críticas ao produto final, quando se trata de Resident Evil e também jogos semelhantes, por exemplo, Tormented Souls, que sim, eu estou devendo um vídeo sobre Tormented Souls aqui no canal, mas tudo no seu tempo vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, tá sendo difícil, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, gente. Eu tô com um trabalho enorme que eu peguei recentemente relacionado a Resident Evil e eu preciso dar conta dele. Mas eu juro que depois eu vou retomar e... Eu não vou ficar fazendo promessas, mas eu prometo que eu vou tentar dar o meu melhor pra retomar os trabalhos aqui, tá bom? Então é isso. A minha linha editorial é falar sobre tudo de Resident Evil, porém, como eu sou fã, eu também dou a minha opinião. Eu também faço as minhas críticas onde tem que ser criticado. E quando a gente vê, por exemplo, trailer de anúncio, trailer de um produto que ainda não foi lançado, eu não tenho como criticar o produto final. Eu critico o que eu acho que tem que ser criticado dentro daquele trailer. Então, por exemplo, ah, eu não gostei de um aspecto de um trailer que saiu ou de jogo ou de filme. Aí eu vou lá e pontuo. Se eu gostei de uma coisa, eu também vou lá e pontuo. E eu, como fã de Resident Evil, Resident Evil é uma franquia muito importante pra mim. Eu ia fazer um vídeo no Setembro Amarelo falando da importância de Resident Evil pra mim, de quanto Resident Evil já me salvou, já foi o meu refúgio, já foi o meu porto seguro em inúmeras situações da minha vida. Durante a minha infância, durante a minha adolescência e durante a minha fase adulta também, por que não? Então, como eu sou muito fã de Resident Evil, sim, eu vou raipar anúncios de Resident Evil. Até sair. Se depois o produto final for ruim, eu vou pontuar as partes ruins e vou pontuar as partes boas também, porque é isso que uma crítica faz. Certo? Certo. Dito isso, vamos falar um pouquinho aqui sobre publicidade. Como que funcionam as minhas publicidades aqui no Resident Evil Database, né? Eu pego publicidades, vocês já devem ter percebido. Atualmente a gente tá aí com a Promobit, inclusive vocês viram que passou aí a vinheta da Promobit no canal, no começo desse vídeo aqui no canal. A gente tá fazendo outubro e novembro com ações com a Promobit, né? Então, quando eu faço uma ação publicitária, seja aqui no canal, seja no nosso site, seja nas redes sociais, eu tenho que sinalizar. Como que a gente sinaliza uma publicidade? No YouTube vocês vão ver que sempre aparece, contém promoção paga no início de todos os vídeos. Por quê? Porque dentro daquele vídeo tem uma publicidade, tem alguém que tá me pagando pra fazer uma publicidade de algum produto. Certo? Certo. No Instagram, por exemplo, no Facebook, no Twitter, a gente tem que sinalizar ou com uma hashtag publicidade, ou com a hashtag AD, que é de advertisement, que significa propaganda, né? Publicidade em inglês. Ou você coloca entre chaves, publicidade, de alguma forma você tem que sinalizar que aquilo é uma publicidade, que alguém está pagando pra você fazer aquela publicidade, né? Então, quando não tem esse tipo de coisa, é uma publicidade ilegal, tá, gente? Sim, é uma publicidade ilegal, tá? Publicidade tem que ser sinalizada, é uma regra aqui no Brasil. Deve ser lá fora também, mas aqui no Brasil, que é o que nos interessa, ela sempre é sinalizada. E se você vê um canal, uma mídia, um veículo numa rede social, que está fazendo uma publicidade, seja velada, ou então não colocou, não sinalizou a publicidade, pela razão que seja, dá um toque pra eles. E se você perceber que isso é uma má-fé, você tem todo o direito de denunciar pro CONAR, né? Que é quem rege todas as regras de publicidade, é o órgão que rege todas as regras de publicidade, enfim, eu sou um veículo considerado de porte pequeno a médio, mas eu tenho medo de processos do CONAR. Gente, é isso, basicamente. E eu acho que é isso, a gente tem que seguir as regras de sinalização de publicidade, inclusive as próprias empresas pedem pra que você faça essa sinalização. Pelo menos empresas sérias pedem, tá bom? Então, dito isso, muita gente pergunta assim pra mim, ah, muita gente fala, né, nem pergunta, as pessoas simplesmente falam, como se elas soubessem como funciona, por isso que eu tô aqui explicando, né, como eu disse, ninguém é obrigado a saber nada, e eu que tenho que explicar pra quem não sabe, né, ninguém é obrigado a saber. E aí as pessoas falam assim, ah, você defende as coisas, defender é basicamente não criticar, né? Tem acontecido isso muito com o filme agora, porque o filme não saiu, e aí as pessoas falam que, ah, você tá defendendo, você paga pela Capcom pra defender o filme. Você paga, eu ouvi isso também muito no Village, né, ah, você paga pela Capcom, ah, você recebe mimos da Capcom pra você defender. O Village, ou sei lá, qualquer outro lançamento, sendo que eu desço o cacete em muitas coisas, por exemplo, não sei se vocês viram minhas análises do Resident Evil 2 Remake, do 3 Remake, do próprio Village também, eu recomendo que vocês vejam, mas vejam com atenção, vejam com atenção, tá? Porque eu critico o que tem que ser criticado, eu elogio o que tem que ser elogiado, né? Inclusive, eu falo isso em todas as minhas lives, eu sempre pontuo o que eu acho bom e o que eu acho ruim, né? Enfim, e aí as pessoas falam, ah, você ganha coisa, você paga pela Capcom pra defender os jogos. Gente, a Capcom no Brasil tem 3 funcionários, até onde eu sei, pelo menos, porque é aquilo, eu não trabalho na empresa, eu não sei como é que funcionam as operações, mas que eu conheça, são 3 funcionários na Capcom, certo? As únicas coisas que eu recebo da Capcom, são algumas keys, às vezes, pra sortear pra vocês, né? Que são cortesias que eles mandam, ó, tem umas keys aqui, você tá interessada pra sortear pra tua galera? Claro, claro que eu tô interessada. E, claro, análise de jogo antecipado, que eu sou um veículo especializado, então, eles mandam pra fazer análise. Como que funcionam essas análises? Às vezes, a Capcom paga pra fazer essas análises? Não. Empresa nenhuma pode cobrar pra você falar bem de um produto. Isso é desonesto, tá? Então, por exemplo, a Capcom pega e me manda uma key do Resident Evil Village, e ela pega e fala assim, ó, eu vou te pagar um cachê aqui pra você falar bem do nosso jogo. Eu não posso aceitar, porque isso é imoral. E a Capcom jamais faria isso também, tá? Não tô falando que a Capcom fez isso. Tô falando que, se fizesse, hipoteticamente, eu não aceitaria. Porque a minha opinião... Gente, a minha opinião não tá à venda. Opinião não se vende. Opinião é opinião. É imoral esse tipo de coisa. Seria imoral esse tipo de coisa. Eu não sei se tem empresa que faz isso. A Capcom nunca fez. A Capcom nunca fez isso. Que eu saiba, nunca fez. Comigo, pelo menos, nunca fez. E eu também não aceitaria fazer uma publicidade paga de uma análise. Porque a pessoa estaria fazendo com que eu não desse a minha opinião de verdade. Não desse a minha opinião sincera. E opinião... Como é que você vai dar uma opinião se a pessoa tá te pagando pra você falar bem de alguma coisa? Não existe isso. Não existe isso. Tá, gente? Então... Quando alguém tá falando bem de alguma coisa, não é porque a pessoa tá sendo necessariamente paga. Ela pode ter gostado. Você já parou pra pensar nisso? Que assim... Às vezes, você não gostou de algo, mas alguém gostou. Por exemplo, eu vou dar uma opinião... Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Na minha opinião, o filme novo aí do James Wan, que é o Maligno, é ruim. Eu não gostei. Eu achei ele horrível. Mas tem um monte de gente que gostou. Aí eu viro e falo, ah, pronto, a Sony, o James Wan te pagou pra você defender. Não, gente. As pessoas são diferentes. As pessoas têm vivências diferentes. Inúmeras coisas podem influenciar no julgamento de alguém. Não necessariamente dinheiro. Mas opinião é isso, gente. As pessoas não são iguais. E inúmeros aspectos podem fazer com que a pessoa tenha uma opinião diferente da sua. Tá? Então, basicamente, em resumo, é isso. Eu não recebo absolutamente nada de dinheiro da Capcom pra defender o jogo. Isso é absurdo. Eu nunca achei que eu ia precisar falar isso. Mas fui obrigada a vir explicar isso pra vocês. Como eu disse, ninguém é obrigado a saber disso. O que que eu ganho da Capcom? Eu ganho. Ganho presentes da Capcom, né? Como eu disse, às vezes eu recebo da Capcom algumas keys que vão pra vocês, inclusive, né? Já recebi, por exemplo, o Funko da Capcom, que eu repassei pra vocês também. Basicamente é isso. O que eu recebo da Capcom é isso. Press kit. Por exemplo, ó, essa caixinha aqui, ó, do Village. Que é coisa de imprensa, kit de imprensa, né? Press kit. Se resume a isso, né? E o que que eu ganho da Capcom? Respostas de nada a declarar. Quando eu mando um e-mail pra eles perguntando alguma coisa, tirar alguma dúvida. Vou dar um exemplo pra vocês. Vou até postar a matéria lá no nosso site, o residentevaldatabase.com, acerca da tal da DLC gratuita de Resident Evil Village, né? Que saiu aí na mídia. Aí eu peguei imediatamente, mandei um e-mail pra Capcom pra tentar esclarecer a situação. Pra não sair postando as coisas assim e dar a entender que a DLC lá, que eles prometeram lá na E3, que a gente não tem informações ainda, seria gratuita, porque a gente não sabe. Eu acho, conhecendo a Capcom, eu duvido que eles vão lançar um conteúdo gratuito, gente. Eles podem lançar uma roupinha, cenário novo, número de cenários, coisas assim. Mas conteúdo de história, a Capcom vai deixar de ganhar em cima? Sem ofensas a Capcom, mas... Bom, a Capcom é uma empresa, né? Empresas visam lucro. O lucro vem de vendas. Certo? Bom... Então eu mandei esse e-mail pra eles. E o que eu recebi? A resposta padrão. Nada a declarar. Não temos nada a falar sobre este assunto. É isso que eu recebo da Capcom, gente. É isso que eu ganho da Capcom. As pessoas acham que eu tenho informações privilegiadas da Capcom. Não, gente, eu não recebo nada privilegiado deles. Tanto é que eu já cobri uns 3, 4 eventos esperando o anúncio da Capcom e não veio. Se eu recebesse informação privilegiada da Capcom, eu faria o anúncio ali. Pá! Certeiro. O anúncio. Faria a cobertura. Pá! Certeira, sabendo que ia ter um anúncio. Não passaria vergonha de cobrir eventos aqui. E não ter absolutamente nada de Resident Evil, tá? Então, isso é importante deixar claro. E aí, eu também deixei recentemente aí na aba Comunidade, que a gente tem vários vídeos aqui no canal que não são relacionados a filme, né? Então, por exemplo, eu amo fazer vídeo falando da história de Resident Evil, né? E eu fiz recentemente um vídeo falando sobre os 11 originais, que são os fundadores da BSAA, com teorias, a gente faz sempre vídeos de teorias a respeito de pré-lançamentos, de história e tudo mais, ou até de coisas que são rumor. Por exemplo, ah, vai ter um novo jogo com a Rebeca. Daí a gente especula em cima e tal. A gente especula, às vezes, ah, qual que vai ser o futuro da franquia? Qual que vai ser o futuro de um personagem? Como que vai ser o gameplay do futuro jogo? Ah, será que ainda vai ser em primeira pessoa? Será que vai ser em terceira? Faça, às vezes, correlação de outras obras da cultura pop com Resident Evil, por exemplo. Resident Evil tem referências a Matrix, se inspiram em Matrix, então a gente pegou, fez vídeos sobre isso. E as pessoas não visualizam, não assistem esses vídeos. E isso me deixa muito triste, porque eu peguei, fiz o roteiro, trabalhei num roteiro, trabalhei na gravação, depois eu passei a edição pro nosso editor, ele fez uma edição paga. Bonitinha ali, deixou tudo caprichado. Aí quando eu lanço um vídeo sobre o filme, que geralmente são vídeos mais imediatos e que não tem edição, basicamente é corte seco só pra deixar a informação ali, ou faço live, esses vídeos bombam. E aí as pessoas falam que elas não estão interessadas no filme, imagina se elas tivessem. Então, gente, aqui no canal tem vídeo pra todo mundo. Tem vídeo pra todos os assuntos possíveis. Sobre jogos, sobre filmes, sobre livros, sobre outros jogos. Por exemplo, falei outro dia sobre outros jogos que eu tô jogando em live. Atualmente eu tô fazendo lives do Fatal Frame 5. Enfim, tem inúmeros assuntos aqui no canal que podem te interessar. Então se você não liga pra esse filme, se você tá cagando e andando pra esse filme, me ajuda a dar visualização e engajamento em outros assuntos aqui no canal. Porque a gente tem inúmeros outros vídeos aqui no canal e que às vezes não tem a devida relevância do que um assunto que, ah, ninguém se importa, ah, caguei pra esse filme. Mas tá lá você comentando. E tá tudo bem, pode comentar. Pelo contrário, eu agradeço, porque é engajamento, entendeu? Mas me ajuda engajando nos outros vídeos também. A gente tem playlists aqui, o Top 3 Atabase. Tem uma playlist que é de materiais especiais, não tem unboxing, reacts. Conteúdos que às vezes o dublador grava e aí a gente faz uma montagenzinha. Tem entrevistas com dubladores dos jogos, de jogos antigos mesmo. Então, tenta engajar nesse tipo de conteúdo se você não gosta do conteúdo dos filmes, por exemplo. Se você não gosta de um conteúdo, engaja o outro. Porque isso também me ajuda. E me ajuda a me guiar do que eu devo falar aqui no canal. Entendeu? Então, se você gosta dos filmes, assista o vídeo sobre o filme. Se você gosta de conteúdo de lore, assista os conteúdos de lore. Se você gosta de gameplay, assista os conteúdos de gameplay. E assim, eu posso ir diversificando também o conteúdo aqui. Eu quero diversificar e falar de outras coisas que, sem sair do foco de Resident Evil, mas outras coisas, coisas relacionadas. Mas eu preciso que vocês me ajudem dando relevância para esses vídeos, engajando nesses vídeos. E é isso. Basicamente é isso. Então, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso, se vocês entenderam. E se ficou alguma dúvida a respeito do meu trabalho, da minha linha editorial, eu estou aqui para tirar essas dúvidas. O que eu não quero, jamais, é que vocês duvidem da minha moral, da minha ética profissional. E pessoal também, claro, né? Porque a Monique que vocês estão vendo aqui é a Monique, Monique. Tá bom? Basicamente é isso, gente. Se você gosta do meu trabalho, você sabe onde me apoiar. Lá no padrim.com.br, barra Resident Evil Database. Sendo membro aqui no canal, a partir de R$2,99. Sendo um sub lá no site roxo e tudo mais. Então, esse vídeo já ficou enorme. E é isso. Se você gosta do meu trabalho, você sabe que a Capcom não me paga. A gente depende de publicidades que aparecem de vez em quando e do apoio de vocês sendo membro, sendo sub ou sendo um padrinho. Tá bom? Se não fossem vocês, não estaria aqui fazendo esse conteúdo. Eu não dependo de empresas para fazer esse tipo de conteúdo. Nem Capcom, nem Sony Pictures, nem Netflix. Nenhuma dessas. A Sony Pictures mesmo cagueando é para mim, a Netflix cagueando é para mim. Não é no mau sentido. É no bom sentido, mas que tipo... No sentido de que eles não se importam. Tá bom, gente? Basicamente é isso. Beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo, onde eu não precise ficar toda hora batendo na mesma tecla. E tchau. 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 Tchau.